Música Hoje, dia 16 de novembro, muita chuva aqui no Ipecaitá, Bahia É água, meu irmão, em Ipecaitá, Bahia, com muita chuva, amanhecer Música Música Tchau, tchau. 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 Agora engrossou, o bambu está gemendo, a água já está invadindo aqui, o bambu está gemendo. Aí, os clientes estão ilhados aqui. Tchau. 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 Tchau.